Música Mudanças no Código de Processo Civil devem trazer mais celeridade ao Judiciário. Aprovados no concurso da Assembleia Legislativa, convocados na última chamada, começam a tomar posse na Aleã. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver, deputado Cabo Maciel anuncia a liberação de recursos para a construção do porto na comunidade de Vila Amazônia, em Parintins. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, dia 20 de agosto de 2013. Música Olá, seja bem-vindo você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Às terças e quintas, você também irá acompanhar o Bom Dia pelo canal AMTV 18 da NET Digital. Vamos iniciar o Bom Dia com as notícias locais, no quadro Sala de Imprensa, com o repórter Adriano Castro. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da nossa cidade? Olá, Amanda. Muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã e também pela AMTV, canal 18. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade desta terça-feira, 20 de agosto. Assim como todos os outros jornais impressos da nossa cidade, a capa do Jornal do Comércio destaca Pimentel assegura a nova prorrogação para a Zona Franca de Manaus. Implantação efetiva do Centro de Biotecnologia da Amazônia também foi garantida pelo Ministro do Desenvolvimento. A renovação de PBBs também recebeu aceno de solução do governo federal. Risco de guerra fiscal ainda permanece como ameaça ao modelo de desenvolvimento. A capa do Jornal Amazonas em Tempo dá o destaque também à visita do Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que esteve ontem em Manaus. Prorrogação da Zona Franca de Manaus, Omar cobra e ministro garante. No Conselho de Administração da SUFRAMA, ontem o governador Omar Aziz advertiu sobre a importância de acelerar a votação da prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. O ministro garantiu que a matéria deve ser votada até o final de setembro. A manchete do jornal A Crítica de Hoje dá o mesmo destaque e diz Zona Franca de Manaus ganha fôlego. Até o final de setembro, a proposta de emenda à Constituição, que prorroga por 50 anos, os incentivos da Zona Franca de Manaus, deverá ser votada na Câmara dos Deputados e seguir para o Senado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que mostrou confiança também na extensão dos benefícios da região metropolitana. O ministro pediu tranquilidade ao prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, e também ao governador do Estado, Omar Aziz, ambos presentes ontem na reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, onde o anúncio foi feito. Depois de aprovada na Câmara, a PEC segue para o Senado, onde será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, depois segue para o Plenário, onde vai ser apreciada e votada novamente em dois turnos. Se o Senado aprovar o texto como for recebido pela Câmara, em uma emenda, então, ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, e se o texto for alterado, volta para a Câmara para ser votado novamente. Já em relação ao Centro de Biotecnologia da Amazônia, o ministro anunciou que o centro, que foi construído há mais de 12 anos, passará a ter personalidade jurídica. De acordo com o Pimentel, a proposta é que o centro passe a ser uma organização social com participação do governo federal, trabalhadores e setor privado. Segundo o ministro, o processo segue aí já no restante deste ano. Outro destaque do jornal Diário do Amazonas diz respeito à homenagem feita ontem aos burros de Parintins. Cultura popular de Parintins é homenageada pelo Senado. Por emenda e proposta da senadora Vanessa Graziottin, os bois bumbar garantido e caprichoso foram homenageados ontem no Senado pelos seus 100 anos de existência. Amanda, essas são as informações de hoje e eu volto amanhã com outras notícias. Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Muito obrigada por todas essas informações. Eu aguardo, sim, você amanhã aqui no programa Bom Dia. A Câmara dos Deputados discute as mudanças no Código de Processo Civil. Caso aprovada, a nova legislação deve trazer mais celeridade ao Judiciário. Entenda melhor as mudanças em uma reportagem especial do jornalista Caio Rodrigues. O Código de Processo Civil é o conjunto de normas procedimentais que regulam o andamento dos processos relativos às causas cíveis, como, por exemplo, as ações envolvendo o direito de família. O código utilizado atualmente data de 1973, quando o país vivia uma realidade diferente. Os avanços tecnológicos e o aumento no número de demandas judiciais criaram a necessidade de uma revisão das normas. Por conta disso, surgiu em 2009 a proposta de criação do novo CPC. A proposta já passou pelo Senado e foi aprovada em comissão especial na Câmara dos Deputados, que deve encaminhar a matéria para votação ainda nesta semana. Caso aprovada, a norma irá trazer diversas mudanças com o objetivo de dar maior celeridade à prestação jurisdicional. Um dos destaques é a criação do incidente de resolução de demandas repetitivas. O mecanismo irá permitir que um só julgamento sirva para todos os demais processos semelhantes. Com isso, serão suspensas as ações individuais em primeira instância até que os tribunais decidam a matéria. O instrumento é similar à repercussão geral utilizada pelo Supremo Tribunal Federal. O novo CPC também dará maior incentivo à conciliação entre as partes, evitando demandas judiciais desnecessárias. O agravo retido, modalidade de recurso utilizada em decisões no curso do processo, será extinto, com o objetivo de evitar que o instrumento seja utilizado com caráter protelatório. Outra mudança importante é a alteração na regra da prisão civil do devedor de pensão alimentícia. Pelas regras atuais, o inadimplente na prestação de alimentos é preso em regime fechado, o sistema mais rigoroso no ordenamento jurídico brasileiro. No novo CPC, o regime dessa prisão será inicialmente o semiaberto, que permite o trabalho durante o dia, mas obriga o recolhimento à prisão durante a noite. Caso a inadimplência continue, aí sim o devedor será transferido para o regime mais severo. O projeto também cria conceitos e normas para a realização de atos processuais feitos por meio eletrônico, permitindo, inclusive, a intimação de advogados através de e-mail. Caso os líderes na Câmara Federal entrem em acordo, a votação do Código de Processo Civil pode ocorrer na quarta-feira. Se aprovada, a matéria volta ao Senado por conta das alterações realizadas. A votação final no Senado irá permitir que o projeto seja encaminhado à sanção presidencial. Os aprovados no concurso da Assembleia Legislativa convocados na última chamada, realizada no fim do mês passado, já começam a tomar posse na Aleã. Na manhã de ontem, segunda-feira, uma reunião com o diretor-geral da Casa foi feita para dar boas-vindas aos novos servidores. A sétima convocação do concurso da Assembleia Legislativa foi publicada no Diário Oficial do Legislativo no dia 29 de julho. 34 aprovados em cargos como administrador, assistente técnico-administrativo, engenheiro civil, motorista e fisioterapeuta, têm o prazo de 30 dias para a entrega da documentação exigida e já começam a trabalhar imediatamente. Eu pedi à Diretoria de Recursos Humanos que, à medida que essas pessoas forem tomando posse, entrasse diretamente no trabalho, tomasse posse. A partir do momento que os documentos estivessem todos corretos, já fosse dado posse e eles, tomado posse, já iniciassem o seu trabalho imediato. Para dar boas-vindas a quem já assumiu o cargo, uma reunião foi realizada entre cinco novos servidores, o diretor de Recursos Humanos e o diretor-geral da Casa. Nós estamos fazendo, às segundas-feiras, aquelas pessoas que forem tomando posse, eu estou fazendo uma reunião com essas pessoas, explicando, dando as boas-vindas à Assembleia Legislativa, explicando o funcionamento da Assembleia, para que essas pessoas entendam como funcionam, como é a Assembleia Legislativa e a importância do trabalho deles dentro do Parlamento Amazonense. Paulo Santos e Jean Duarte contam que estavam ansiosos pela convocação e agora esperam contribuir com a sociedade na prestação do serviço público. Eu passei um bom período de estudo preparando para o concurso e fiquei em terceiro lugar já no Cadastro de Reserva. E acho que aguardei em torno de dois ou três anos, dois anos, se não me engano, até que todos fossem chamados e tive a felicidade de ser chamado pelo Cadastro de Reserva. A nossa expectativa é de que possa trabalhar, contribuir, com o melhor que eu possa fazer, e a nova experiência que possa ser feliz nessa área. Fiz concurso do Estado, Prefeitura e Correios. E aí fui chamado para os Correios, fui chamado para a Prefeitura e fui chamado para o Estado. E optei por ficar pelos Correios. Passei dois anos e meio em Itapauá, como gerente da agência, e sempre procurando trabalhar na minha área de formação. É onde eu fiz o concurso aqui da Assembleia e outros concursos também, onde eu tive o privilégio e a graça de Deus de ter sido aprovado. Segundo o Diretor-Geral, uma nova convocação pode ser feita até o fim do ano. Também será sugerido à Mesa Diretora que a validade do resultado do certame seja prorrogada por mais dois anos. O concurso foi realizado em 2011. Mais de 40 mil pessoas se inscreveram para concorrer a 132 vagas e formação de cadastro reserva. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. Para o município de Coari, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. A previsão para Tolantins é de céu parcialmente nublado com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 27 graus. Veja a seguir o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã, quarta-feira, a etapa final do julgamento do Mensalão. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio ALEAN. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E no quadro Que Projeto é Esse de Hoje, vamos conhecer um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de redutor de volume de embalagens pláticas tipo PET e latas de alumínio em bares e outros estabelecimentos. A autoria é do deputado Luiz Castro. A ideia é que esses estabelecimentos tenham esse tipo de aparelhagem, que é muito simples, muito barato, para diminuir o volume desse tipo de material reciclável, o que será benéfico para os próprios estabelecimentos e ajudará na cadeia de reciclagem. A fim de que a gente possa também estimular a indústria local de reciclagem, que é uma indústria que precisa crescer, ela é muito voltada para os materiais recicláveis de uso imediato, hoje de consumo como consumo de bebidas, cervejas, refrigerantes, mas ele pode ser ampliado se nós racionalizarmos a coleta e a guarda desse material para que depois seja coletado pelas cooperativas de catadores de matérias recicláveis com o apoio da Prefeitura Municipal de Manaus. Isso pode também se estender ao interior. Então, acreditamos que é, de certa forma, induzir a cadeia de reciclagem, dando-lhe um aspecto mais organizado, mais metodológico, mais avançado. Colocando com clareza que são aparelhos que não são caros, que têm tecnologia local própria e que cabe ao empreendedor, ao empresário, escolher aquele tipo de equipamento que lhe é mais favorável para reciclagem. O Supremo Tribunal Federal retoma amanhã, quarta-feira, a etapa final do julgamento da Ação Penal 470, também conhecido como Mensalão. Os 11 ministros vão julgar os recursos apresentados por todos os 25 réus condenados no julgamento mais longo da história do Supremo Tribunal Federal. O repórter Raoni Oliveira tem as informações. O STF deve primeiro analisar os chamados embargos declaratórios e depois os infringentes. Os embargos declaratórios servem para sanar as dúvidas do texto do acordo quando há problemas de contradição, omissão ou obscuridade. Já os embargos infringentes têm o poder de mudar a decisão do STF. Pelo regimento interno, esses recursos só podem ser apresentados em casos de condenação por estreita maioria, ou seja, nos casos em que pelo menos 4 dos 11 ministros discordaram da decisão acatada pela maioria. Embora nunca tenha sido usado no STF, o mecanismo consta no rendimento interno da corte. Porém, a Lei 8.038, de 1990, que regulamenta alguns aspectos do STF, não prevê esse tipo de recurso. Quem é contra o julgamento desses recursos se atém a essa lei e argumenta que não faz sentido que o mesmo tribunal que emitiu a sentença volte a julgar os mesmos casos. Quem é a favor de que os embargos infringentes sejam considerados argumenta que todos os réus têm direito a apelar de sua sentença. Como não há corte superior ao STF, esse seria o único instrumento. Dois novos integrantes do STF não participaram do julgamento da Ação 470, os ministros Teori Zavascki e Luiz Roberto Barroso, nomeados pela presidente Dilma Rousseff em novembro de 2012 e junho de 2013, respectivamente. No caso da adoção dos embargos infringentes, o voto deles pode ser decisivo e até mesmo mudar a sentença de alguns dos réus, como na condenação por lavagem de dinheiro do deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. O voto desses ministros também é capaz de influenciar a posição dos demais membros da corte, que eventualmente podem mudar seus votos. Na última semana, o julgamento teve de ser suspenso após uma discussão entre os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. A discussão começou quando o presidente da corte passou a discordar e questionar os argumentos de Lewandowski. A retomada do julgamento acontece na próxima quarta-feira, dia 21. Recursos de 18 milhões serão aplicados na construção do porto da comunidade Vila Amazônia, localizada em Parintins. Os recursos foram aprovados junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, após requerimento do presidente da Comissão de Portos da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel. A construção do porto permitirá aos moradores da localidade que o escoamento da produção rural seja facilitado, já que atualmente esse transporte é realizado em botes e canoas. De acordo com o presidente da Comissão dos Portos da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, Fábio Galvão, anunciou que o projeto de orçamento para a construção do porto da comunidade Vila Amazônia, localizada no município de Parintins, já está sendo elaborado. Deverão ser liberados recursos na ordem de 18 milhões de reais para realizar a obra. O parlamentar explica como está o andamento do projeto. Esse projeto, essa demanda, através do DENIT, já está na Diretoria de Infraestrutura Aquaviária, que é um setor do DENIT em Brasília, onde está sendo confeccionado todo esse projeto e vai ser orçamentado de 15 a 18 milhões a construção de um porto novo para a Vila Amazônia. De acordo com o parlamentar, é necessária a construção do novo porto, pois o local não tem como escoar a produção via estrada. Através desse porto, Parintins ganha, a sua economia aquece, porque tem como escoar toda a produção da Vila Amazônia, tem como dar suporte ao município de Parintins, já que Parintins hoje tem um porto muito bom, está em funcionamento e aquela população ali, acima de 12 mil habitantes, vive essa necessidade de não ter um porto para escoar essa produção. Mas além dessa ação, realizada pela Comissão dos Portos, o líder do governo na Assembleia, deputado Sinésio Campos, está intermediando a liberação do porto de Beruri. O parlamentar, juntamente com o prefeito e vereadores do município, se reuniu com o superintendente da Administração de Hidrovias da Amazônia Ocidental, Sabá Reis, para tratar sobre o assunto. O gestor da AIMOC garantiu que falta apenas mais uma vistoria a ser realizada pela Marinha do Brasil para que o porto possa ser liberado à população. A Assembleia Legislativa do Amazonas, através da Escola do Legislativo, oferece cinco cursos à distância para o público interno e externo. Para o mês de setembro, a novidade é esperada e é a inclusão de iniciação política. A Assembleia Legislativa do Amazonas é a terceira no Brasil a oferecer plataforma de ensino à distância, permitindo, assim, a funcionários e ao público externo da casa a utilização de novas ferramentas de conhecimento. Desde a criação dos cursos, em novembro do ano passado, mais de 600 pessoas já foram capacitadas. A Universidade do Legislativo Amazonense vem a ser uma instituição que realmente deseja difundir a educação, difundir informação. E nós achamos que, como estava em voga a educação à distância, e achamos valiosíssima a existência dela, porque todos têm acesso à educação, todos têm acesso a informações, nós tivemos a iniciativa de procurar ter nossa própria plataforma de educação à distância. Fomos à terceira escola do Legislativo a ter sua própria plataforma. E, com isso, tivemos a oportunidade de também adquirir cinco cursos para colocar à disposição não só dos nossos servidores, colocar também à disposição da população. Ficamos preocupados também que os servidores e população dos municípios também tivessem acesso. Os cursos oferecidos são os de processo legislativo, administração do tempo, direito eleitoral, nova ortografia da língua portuguesa, atendimento ao cliente e o curso de iniciação política, que será iniciado em setembro. Ele inicia com a parte histórica da política do Brasil, depois ele entra nos assuntos mais atuais, sobre, inclusive, até legislação na parte de direito eleitoral. Mas ele dá uma ideia global da necessidade da cidadania, da necessidade de estudantes também perceberem a importância de seus votos, de suas participações políticas. Então, é bastante abrangente o assunto e também permite que várias idades também façam e obtenham essas informações. Os cursos são realizados sem tutoria, o que permite que os alunos possam fazê-los com mais liberdade de tempo. Os interessados devem acessar o site www.ali.am.gov.br na aba Assembleia e depois clicar em Escola do Legislativo Unialeã, criar um login e uma senha e iniciar o curso. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bondia.aleam.gov.br Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Aleano no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.